Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Meu amigo é o seguinte, o que você vai aprender aqui neste vídeo? Neste vídeo aí eu vou mostrar para vocês a importância do ciclo biológico Mas não é um ciclo biológico assim, simples, mas fazer um bom trabalho mesmo Para que quando você colocar seus alevinos, você não tenha risco de perda O bom ciclo biológico, escutem bem para vocês Ele auxilia a você a não perder os seus alevinos Quando você os traz da piscicultura E para você fazer bem o seu ciclo biológico, existem algumas regras Algumas regras muito importantes para você não correr o risco Ao colocar seus alevinos na caixa d'água Há muitas pessoas que dizem, ah eu coloquei meus alevinos, depois de 3 dias morreu Fiz o ciclo biológico, não deu certo Não tem como pessoal, o ciclo biológico não tem como não dar certo Tá certo? Então olha, aí vocês estão vendo o meu sistema Aqui no meio vocês veem aqui o redemoinho Minha oxigenação lá na frente Meus decantador, meu filtro, meu sample, tudo aí Esse sistema aí é muito bom Como o seu também, pode ser também bom quanto o meu E nesse sistema aqui você vai ver meus peixes crescendo ainda Então pessoal, é o seguinte, eu terminei o ciclo biológico Aí o que foi que eu fiz? Eu deixei 24 horas todo o sistema funcionando Funcionando normalmente E aí com 24 horas eu vim e fiz uma revisão E ao fazer a revisão ainda encontrei dois vazamentos Tá bom? Então a primeira coisa que você faz Terminou de montar o sistema Você vai deixar ele funcionando por 24 horas Tá certo? Pra ver se não tem nenhum vazamento Que às vezes na hora você não vê, não aparece Só aparece um dia depois Então faça isso, tá certo? E outra coisa importante Terminou o ciclo biológico Terminou de montar a caixa Depois de 10 minutos que você tá funcionando o sistema Você desliga pra ver se a água, né? Quando para a energia Ela não transborda no filtro decantador nem nada Para que... Por que isso? Porque às vezes falta energia Aí o sistema para de funcionar, né? E aí volta a funcionar novamente Então o seu sistema tem que tá tão bem preparado Que se acabar a energia e ele voltar a funcionar novamente Não tem risco de perder água Senão você acaba perdendo também sua bomba Duas coisas importantes aí, beleza? Aí depois de 24 horas Você vai iniciar então o seu ciclo biológico E o que é que você vai fazer, pessoal? Eu tenho aqui então a minha ração Tá? Você vai pegar aqui, olha Estão vendo vocês? Um pouco de ração Como você tá vendo aqui, ó Na minha mão Tá? Um pouquinho de ração E você vai jogar então o que acontece Você vai jogar dentro da caixa Aqui na caixa Olha, estão vendo ali no meio do rio de moinho? Olha aqui no meu rio de moinho ali, pessoal Daqui Essa ração que tá aqui na água Ela vai então É... Pra todo o sistema Ela vai pro decantador Ela vai pro filtro Vai pro santo Vai pras caixas Olha, ela tá aqui, ó Ela vai pra todos os lugares E o que acontece? Acontece que aonde esta ração parar Ela vai servir de alimento Uma colônia de bactérias Que já estão na caixa Mas não estão desenvolvidas ainda Que são as bactérias putrefadoras O que as bactérias putrefadoras fazem? Elas se alimentam da ração Entendeu vocês? Se alimentam da ração E eliminam, né? Ou seja, fazem cocô E eles eliminam amônia Então a bactéria putrefadora Se alimenta da ração E elimina amônia Aí nesta fase Vai entrar então As bactérias Vai surgir um segundo grupo de bactérias Que são as bactérias aeróbicas As bactérias aeróbicas Elas se alimentam da amônia Que é o resultado final Que é o resultado final Da bactéria putrefadora Se alimentam da amônia E elas vão eliminar o nitrito e o nitrato Tá? Aí nesta fase Nesta fase Depois disso Vai então Surgir um terceiro grupo de bactérias Que são as desnetrificantes Que elas vão se alimentar do nitrito Tá? O nitrato E vão eliminar hidrogênio Que vai para a atmosfera Olha que coisa bonita, pessoal Né? Então, por exemplo Não é uma coisinha simples assim O ciclo biológico Existe um esquema Né? Existe um projeto Por isso que você tem que colocar Os elementos no filtro No decantador Nos filtros, né? Colocar ali os tijolos Carvão Todas as mídias Tá? E não mexer mais Porque nessas mídias Vão estar sendo formado Tá? Vão estar sendo formadas As colunas de bactérias E o que vai acontecer também, pessoal Ao redor da parede Ela vai ficar toda verdezinha Com colunas de bactérias Ela vai formar limo Aqui ao redor das paredes E aí Uma coisa bem interessante Com 30 dias Que vai formar esse limo Aqui na parede No fundo da caixa Em todo o sistema E aí Depois quando você coloca Seus alevinos A primeira alimentação Dos alevinos É exatamente Este limo Que está ao redor Da parede Da caixa Entendeu? É muito nutritivo E outra coisa Que você vai fazer também Que eu já tenho lá em casa Acabei de esquecer De trazer aqui Para mostrar no vídeo Já no início Quando você vai colocar A ração Você já coloca Uma grama de sal Por litro Contando a água Da caixa E também dos decantadores Por quê? E aí não precisa Ficar colocando mais Não precisa colocar mais sal Por quê? O sal Ele não evapora Entenderam vocês? O sal não evapora E muitas vezes Pessoal Quando nós pegamos Os peixes Da piscicultura Ou de outros lugares E pomo na caixa Eles evoluem Com doença Principalmente O íctio A caixa Tando protegida Todo o sistema Protegido Com uma grama de sal Isso não acontece Tá? Já fiz o teste antes Tá? E realmente Isso não acontece Então é isso aí Meus amigos Bonito aí, né? Né? O meu sistema aí Ó Tá? Isso aí é com caixa D'água de 500 litros Bomba de máquina De lavar Tá? Bomba de máquina De lavar É ideal Para caixa D'água De 500 litros Bem certo De mil Não é bom Tá? Na fase adulta Você vai ter problema Com os seus peixes Um grande abraço Até o próximo vídeo Se não se inscreveu Se inscreva Espero que tenham gostado Aí da informação Grande abraço Tchau